O mundo está perdido, ninguém quer mais escutar A palavra de Deus que veio para te salvar O mundo está perdido, ninguém quer mais escutar A palavra de Deus que veio para te salvar O tempo está passando, Jesus não vai demorar Aceita Jesus hoje mesmo, para Cristo te abençoar Ouça a voz do Espírito, não endureça o seu coração Jesus está te chamando, já está com as bênçãos na mão Com as bênçãos na mão O mundo está perdido, ninguém quer mais escutar A palavra de Deus que veio para te salvar O tempo está passando, Jesus não vai demorar Aceita Jesus hoje mesmo, para Cristo te abençoar Ouça a voz do Espírito, não endureça o teu coração Jesus está te chamando, Ele está com as bênçãos na mão Ouça a voz do Espírito, não endureça o teu coração Jesus está te chamando, Ele está com as bênçãos na mão Ouça a voz do Espírito, não endureça o teu coração Jesus está te chamando, Ele está com as bênçãos na mão Ele está com as bênçãos na mão